Quem é proprietário de veículos sabe que o preço dos combustíveis está nas alturas. E o Piauí vende a gasolina mais cara de todo o Nordeste. Já que não dá para deixar o carro na garagem, o jeito é seguir algumas dicas para economizar gasolina. O preço do combustível nunca subiu tanto e tantas vezes em menos de um ano. Em oito meses já foram nove aumentos. Antigamente eu botava 100 reais, há três meses atrás, quatro meses, era 24 litros. Hoje eu boto 100 reais, porque continuou botando os mesmos 100, é menos de 16 litros. Uma diferença aí de 30 e poucos por cento. Em Teresina tem gasolina sendo vendida a 6,49 reais. A aditivada passa de 6,80. Dados de uma pesquisa revelam que o Piauí ficou pelo segundo mês consecutivo com a gasolina mais cara do Nordeste. Leandro há três anos é motorista de aplicativo. E diz que hoje é preciso adotar algumas práticas para tentar diminuir o consumo do veículo. Eu sempre desligo o carro quando eu não tenho chamada. E também outra forma de economizar essa gasolina que está altíssima e cara, é tu saber maneirar o pé na hora do deslocamento, na hora do percurso. E ele não está errado. Pablo trabalha em uma concessionária e explica que acelerar o veículo de uma vez ou dirigir em uma marcha mais baixa faz com que as rotações do motor permaneçam elevadas e aumente o consumo de combustível. Tem aquele condutor que tem o cuidado na hora da arrancada do veículo. Ele está com o carro parado no sinal ou um carro parado à frente. Na hora que ele vai deslocar o carro, aí ele pisa levemente no acelerador, faz com que o carro saia, desloque. E aí quando ele chegar em uma velocidade X, aí ele já vai controlando. Aí ele vai pisando levemente no acelerador, que é para manter o carro. E essa não é a única forma de economizar. Esta semana, os termômetros em Teresina marcaram 38 graus. Dirigir com o ar-condicionado ligado em uma das capitais mais quentes do Brasil não é luxo, é questão de sobrevivência. Só que com o combustível tão caro, não dá para abusar. Quando possível, a recomendação é desligar. Esse que fica com o carro parado, esperando alguém, ou lá dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, que o funcionamento do motor ligado, ele consequentemente vai ter um consumo maior no combustível. Estar com a revisão do carro em dia é outra forma de controlar o consumo do combustível. Mesmo diante de todas essas dicas, o Leandro diz que pensa em parar de trabalhar como motorista se o preço da gasolina não baixar. Vários colegas meus, acho que uns 15 já pararam. E como a gente tem grupos para o aplicativo, a gente sempre ouve as reclamações, sempre. E tem muitos desistindo, porque não dá.